Música Me passa seu número aí mano Que aí assim que eu comprar o carro Já pego né Já te dou aquela ligada Cara eu vou te passar meu número Mas eu vou falar pra tu Eu tô com problema na minha operadora E eu tô ligando lá Ver se eles conseguem resolver pra mim E não tão conseguindo cara Que ninguém consegue me ligar você acredita? Nem me ligar nem me mandar mensagem Mas eu vou te passar meu número Mas qualquer coisa que você precisar Dá um salve lá no Twitter Chama pelo Vitor lá Pode crer não, pode deixar Eu chamo o Vitor lá e você pega minha atente Falou Vitor Mecânico Tá de boa por aí Aí fechou mano Aí eu já te respondo lá e combino o horário Aqui mesmo Não é que não Não, não É que eu não disseram ali Tá ligado É A agência agora dos caminhoneiros mudou Tá ligado É galera Agora a gente tá aqui Vamos continuar Igual o vídeo de ontem né Agora a gente vai fazer um caminhãozinho Pra poder pegar uma grana É pode ser que no meio dessas viagens aí também Tu vai Vai precisar de nós também aí pô Né Porque esses caminhãozinho aqui é osso É Dá um problema fácil Então irmão Muito obrigado aí velho Qualquer coisa eu vou entrar em contato com você Valeu É nóis É nóis É nóis Se precisar só dá um salve Valeu Aí o cara é gente boa hein mano O cara é gente boa Igual o vídeo de ontem Vamos continuar aqui Eu tenho que arrumar sete conto mano Sete conto Pra poder pegar aquele carro lá velho Sandking Aquele carro é o correto pra gente poder pegar velho Depois tem que equipar ele Pra deixar do jeito que a gente gosta Então nada melhor do que trampar de caminhoneiro mano A gente já tava trampando de caminhoneiro Deixa eu ver meus veículos Eu não tenho veículo Então vamos ter que alugar ele aqui Alguém já tá trabalhando ali mano Com aquele carrão ali Mano do céu Calma aí Que carro é esse? Caraca velho Olha o cara que tá trampando de caminhão O cara tem um Bentley velho Isso aqui é um Bentley? Que que é isso jovem? Aí tá de brincadeira mano Cara tem um Bentley Que tá trampando de caminhão velho Fazer o que né mano? Olha o cara aí Olha o cara chegando aí Nossa Olha só que mascada Tá com outro caminhão velho Que isso jovem Deixa eu vim aqui É Alugar Caminhão de cimento O meu é caminhão de entregas ainda Tem tipo levels Depois do caminhão de entregas Vem pra construção Depois pra cimento É tipo o Eurotruck Então eu tenho que trampar muito velho Só que vocês não gostam de ver né mano Então O que que eu vou fazer? Eu não vou ficar jogando em off Tá ligado? Eu jogo ou gravo Se vocês não gostam de ver Eu não vou fazer Vídeo de caminhão Só que eu vou fazer só agora Porque a gente precisa de dinheiro Deixa eu ver aqui Eu já fiz esse? Já fiz esse? Já fiz esse? Você precisa em ordem de entrega Carga de arma Agora a gente vai entregar cargas de arma Cara Fechei aqui Vambora hein Vamos ali dar uma rézinha Pra poder pegar Olha o dono nesse Aquele cara ali é o dono daquele carro Deve ser hein Aqui tranquilamente Beleza A gente tá fazendo entrega com o destino Porque a gente vai entregar arma com o carro da De entregar Compras Sei lá Que que é isso aqui Para aqui Tranquilo De bom Abriu as portas Vamos recarregar Pô Aquele de caminhão de areia Deve ser muito massa Vé Aquele sistema ali Vé Eu queria muito jogar Só que Nossa Tem que jogar muito Vé Tem que jogar muito de caminhoneiro Vé Deixa eu virar aqui Certinho Os caras vão poder checar Toda minha documentação Tranquilidade Aguarde a portaria liberar sua saída Tranquilo né mano Já que eu tenho que liberar a saída E tem que esperar Então vamos esperar até liberar a saída Sem a saída a gente não é liberado Tá A gente tem que ir até Ó Vamos ver de caminhão de primeira pessoa Igual a Eurotrunk Como é que fica Tá meio escuro pra mim mano Não sei pra vocês Como eu falei pra vocês Meu monitor queimou E eu tô usando um outro monitor Que é uma Porra Não posso falar pra vocês Na delicadeza É uma porcaria Então vambora Mas também me tá ajudando É melhor do que Não tem nenhum monitor né Então vambora Eu vou seguir por aqui E eu vou cortar o sinal Porque né Até no Eurotrunk Eu não respeito o sinal Porque é aqui que eu vou respeitar o sinal Aí você fala Não mas porque aí Erro de play Mano Eu já tentei respeitar o sinal E vocês reclamaram Para o caramba Então Eu não vou respeitar o sinal Olha o cara ali Olha só Tem caminhoneiro mano Cê é louco hein Cidadezinha que só tem caminhoneiro Vem Vamos chegar aqui Nosso primeiro depósito de armas Tem mais um caminhoneiro aqui Ah O depósito de armas É em É em delegacia Essa aqui é uma delegacia A gente vai depositar Armas aqui Vou chegar aqui Tranquilamente Em algum lugar aqui Ah ali ó Tranquilamente Tranquilo Vamos dar a ré Sempre faça igual Como se fosse a vida real Cara ó Você sempre entra de ré nos local Tá ligado Porque se você parar errado Ele vai descarregar errado Assim fica melhor para o RP Mano ó Aquele Portuga salvou nós hein Mano Comprando aquele coisa nossa hein Portuguinhas salvou A gente vai ganhar 1600 reais ó Então já vai dar um adianto do caramba 1600 reais Vem aqui Tranquilamente Avançando De buenas Aqui o banco não faz empréstimo Senão eu já pegava e comprava logo o carro Mas eu sei que vocês gostam de roleplay É bom que vocês vão ter vídeo Não mano Eu não gravo vídeo por qualquer coisa Vocês sabem Que raramente está tendo agora dois vídeos É porque não está dando vontade Então melhor ter um do que não ter nenhum Só como agora A gente tem que recuperar uma grana Então vamos lá mano Estou gravando sequência aqui Vamos seguir E essa semana é semana de E3 Se você não sabe E3 mostra as novidades Os jogos novos que vão lançar esse ano Placas novas Processador novo Mas é mais é jogo Então eu também estou acompanhando aí E eu sei que muitos aqui gostam de um jogo indiferente De vez em quando Já postei aqui O pessoal gostou Eu gosto muito de jogo de carro É difícil atrasar um jogo de carro Mas porque eu estou querendo pegar um volantezinho Assim que eu pegar um volantezinho Aquele G27 G29 Nada Vou fazer uma série de G29 Aqui era para entrar de Ré Eu dei mole Aqui era para entrar de Ré É porque eu estava começando Aí esqueci Mas aqui você entra de Ré Porque é parado para descarregar ali atrás Eu entrei de frente Então Às vezes dá vacilo Mas é um vacilo sem querer Não é que é isso por querer O cara já chega quebrando as coisas Só para pegar o dinheiro E eu vou falar para vocês Essa missãozinha aqui Ela está Cara Praticamente no topo Só não está melhor do que a da fazenda Porque eu acho que A da fazenda está Outro nível já De plantação Mas essa de caminhão É muito top O cara que curte caminhão Fica aqui Eternamente Eternamente A primeira pessoa Com fove É outros 500 Cara Se você não aceitou Pegue seu banquinho E saia de mansinho Se você é novo Se você é novo aqui no canal Se inscreve aí Deixa seu like Se inscreve Deixa seu like E você deixa seu like E se inscreve Olha o seu amor ali Por quê? Porque a gente tem É... A gente está lançando Todos os dias De roleplay Se você curte Então todo dia 11h30 É certeza que tem roleplay 7h15 Eu ainda não estou 100% Ficou uns dois meses Direto Com o vídeo E eu não quero Ficar trazendo O que eu não quero mostrar Então É certeza que 11h30 tem vídeo De roleplay A gente está com uma sériezinha aí E aí mano Onde é que eu tenho que ir Aqui Eu não estou vendo a marcação Já estou em cima Ah, já estou em cima Tranquilamente Então se inscreve Deixa seu like aí Que ajuda bastante E compartilha também Tem... É... Se eu lembrar Tem o Discord do canal E também tem O Instagram A gente está com 2.600 seguidores No Instagram Então Acho que dá para a gente Bater 3, hein O que vocês acham? Conseguem não? 3? 3? Vamos tentar bater 3 No Instagram Aí mano Tá aí Só você botar Tonho da Silva 10 Lá no Instagram O que vocês acham? Ou tá aí na descrição Sem preguiça Tem várias fotos Do personagem lá Beleza Já arranquei uma placa Então se você curte aí É só ir lá Tranquilo? Já está de dia Eu ainda estou inconformado Que eu gastei 2.500 nessas roupas Mas está tranquilo Chegando aqui Mais um departamento De polícia Departamento Que é aqui Que a gente está fazendo As nossas entregas Eu não sei Quantos eu entreguei Foi 4 ou 5 Acho que ia ser 4 com essa Não estou lembrado E agora Por onde eu vou? Por baixo? Acho que é por baixo mesmo É por baixo Vamos entrar de ré Aqui Porque eu não quero fazer Curva ali Vamos fazer curva lá dentro Não, não Vamos entrar de ré Vamos embora Vamos dar ré aqui Igual a Euro Truck Cadê a marcação? Está ali, né? Vamos vir para cá Tranquilo a mente Posso se posicionar Corretamente Ó Fazendo certo, hein? GG Vai, tio Não abriram? Aí, mano Só que está no meio da porta Ainda pode estar Na esquerda Ou na direita Não é mais Eu estou na marcação Corretamente Não é comigo isso Continue suas entregas Meu Deus E mais um local ainda, cara Bom Estamos chegando Provavelmente O nosso último ponto De entrega É porque Essa aqui Eu só não me engano É a quinta, né? É a quinta entrega E essa é a missão 5 Então Quando a gente fez Essa parada Foi tipo Missão 5 5 entrega Missão 6 6 entrega Tá ligado? Então Eu acho que essa aqui Já é a quinta E eu não Não estou lembrado Beleza, mano Que isso Outra mão? E se você é novo Vai entrar na conexão Roleplay Não saia do caminhão Se sair o caminhão Trava e já era, mano Você vai ter que chamar o mecânico E você vai ter que recompensar É... A fazer a missão novamente Vai ficar a dica aí Nossa, eu nem sabia Que aqui era negócio De polícia, cara Olha isso Um policial Andando aqui na minha frente Ele não está se tocando ainda Vambora aqui Caraca Guarda florestal Isso aqui? Deve ser, né? Andar ré aqui Tranquilo Mais um pouquinho de ré Guarda seu policial Então eu estou comendo aí Para vocês aí, irmão Olha que você está me rodeando aí Já está certinho Já, mano Volte a empresa Falei Agora sim, ó E agora que a gente vai ganhar Os nossos 1.650 Ah Tem uma coisa Tem uma coisa Eu estou devendo Quanto em multa? Eu acho que eu estou devendo Umas 8 multa E cada multa É mil pila Então eu tenho que pagar 8 mil em multa, cara Então, meu Deus do céu, cara O que é isso? Tem muita multa Para pagar ainda, velho Vamos voltar para a empresa No vídeo anterior aí Vocês viram que o O Cavaco, né? Normalmente as pessoas Reconhecem o Cavaco aí Do Que eu jogar com o David Jonas Ele é o chefe aqui Da mecânica Se você não entendeu lá ainda Ele é o chefe da mecânica Ele mandou mensagem ali agora Que vai ter Chamando para reunião Então ele é o chefe da mecânica Aqui na cidade, velho Então os 4 a 5 mecânicos Se eu não me engano Deve ter até mais, cara Os mecânicos aqui Trabalham bem, mano Bem orientado aqui Pelo Cavaco Cara, todas as coisas Que eu estou reparando O que é aquilo no céu, velho? O que é aquilo no céu? Olha no fundo Não está renderizando aquilo ali É coisa louca Parece que tem umas terras flutuando Olha só eu que estou louco Diferente aquilo ali, mano Nunca tinha visto, não Nunca reparei se era Com o meu GTA Estranho, estranho, estranho Ah, cara Eu estou com uma dúvida Quem tem RX 580 Aí no chat Digita Eu tenho E jogo GTA V de boa E aqui na moral Acho que eu vou pegar RX 580, cara Eu estava entre ela E a 1060 Só que ela Eu consigo dividir Não vou pegar a vista Beleza, beleza Quase que eu quero O caminhão Desgrama Então, é Como eu não vou pegar a vista Não sei se a vista Fosse a vista A 1060 Era a melhor Só que Como eu não vou pegar Parcelado Acho que eu vou ter que pegar A RX 580 mesmo Então E a RX 580 É igual Só que no GTA A NVIDIA é melhor Só que eu acho que Se eu desativar Alguma coisinha Eu consigo jogar no Ultra Tipo A 60 FPS fácil, cara Então Eu quero gravar A 60 FPS Para vocês aqui É que com a minha placa Que já é antigas Eu estou jogando A 40 e pouco A FPS, mano Gravando Então Não sei como Aí parei aqui Vamos pegar Meus 1600 Conto Tranquilamente Vai, mano Me dá logo Aí Caramba Pegamos 1600 Conto Deixa eu guardar Aqui o caminhão Calma aí, mano Deixa eu guardar o caminhão Guardei o caminhão Agora a gente tem que Vim aqui Entregar a parada Para poder pegar XP, né, mano Para subir De experiência Vai, mano Entregando Notas fiscais Deixa eu botar Aqui debaixo da porta Aqui para o cara Tranquilamente Só que a gente ainda Não tem a grana, né, vai Aí, ó Subimos de XP de caminhão Eu acho que eu tenho Mais um para entregar Se eu não me engano, vai Eu vou tentar aqui Calma aí Deixa eu voltar Não, você não tem Notas para entregar Tranquilamente Aí agora você Ah, como é que é XP de caminhão Dá para ver aqui, ó É... Habilidades Sistema de profissão em beta Caminhão Level 1 XP 8 Level 1 XP 8 Quando eu chegar Level 2 Eu já consigo pegar Outro trampo lá de caminhão Então Tem ferramentas, ó Machado Picareta Britadeira Para você pegar level Eventos de Paintball Tem evento de paintball Nem saber disso Conhecimentos em Química e botânica Deve ser para os caras Que mexe com coisa errada Então tem vários Vários sistemas aqui, mano Então vou ficar com o vídeo Por aqui Foi um videozinho Mostrando um trampo de caminhão Completinho Para você Entregando umas nerfs Por aí, né Tem que falar nerfs Senão o YouTube Corta as paradas Então deixa o like Compartilha Valeu, falou E no próximo vídeo Eu vou ver se eu já pego logo o carro Demorou Que eu faço em off Uma viagenzinha Eu acho que eu já consigo Demorou Então deixa o like Favorita Valeu, falou Tishui You are a shadow To my life Did you feel Another star You fade away I'm afraid I'm a clase when I see you And love Where are you Dun Oh Where are you Dun The The